Bom dia amigos da Alta Cidade TV, é com prazer que novamente estamos para trazer alguma matéria pertinente ao direito civil, ao direito do dia a dia de cada cidadão. A partir do dia 18 agora passou a vigorar o novo Código de Processo Civil, inclusive o STF da primeira região, o Tribunal Regional da primeira região, vai ficar 10 dias fora do ar, ou seja, do dia 18 ao dia 28, para regulamentar a nova sistemática, assim como nós estamos encontrando as mesmas dificuldades em todos os tribunais estaduais. O TJ de Goiás, o TSP de São Paulo, então está havendo uma mudança radical no Código de Processo Civil, o que nós procuraremos é adentrar alguma matéria pertinente a isso, mesmo porque alterou-se tudo, normas que estavam estabelecidas num determinado artigo, continua em vigor essas normas, continua em vigor, só que em outro artigo, não mais o mesmo artigo, façamos de conta, causar prejuízo a outro, artigo 186, hoje não é mais, é outro artigo, então houve uma mudança radical que todos os advogados têm que voltar para o banco escolar para relem, para aprender novamente o que é o Código de Processo Civil atual. Então nós estamos aqui para trazer algumas pequenas informações pertinentes hoje mais à pensão alimentícia. Vamos ver o que a gente pode dizer a respeito disso e sempre estudando o Código de Processo Civil, trazer outros conhecimentos que sejam do interesse do cidadão, sempre na busca pelo direito. Pelo novo Código de Processo Civil, a pessoa devedora de alimentos, antes ele corria o risco de ser preso, hoje continua correndo o risco de ser preso, mas além disso, a partir de agora, o nome dele poderá ser lançado dos cadastros restritivos aos créditos, SPC e demais cadastros que regulem o nome da pessoa. Eu até concordo com isso, eu até concordo com isso como jurista, mas como jurista eu diria o seguinte, o que é pior para um ser humano? Ter o nome escrito no Serasa ou viver atrás das grades por 30, 60 ou 90 dias? Evidente que se o nome foi escrito no Serasa é porque ele não conseguiu pagar a dívida e ele não conseguindo pagar a dívida, obviamente o nome dele, o nome não, não só o nome que vai para o SPC não, mas ele vai para trás das grades. Desde que ele prove que, não prove que ele não tinha condições para isso, porque quando a pessoa deve, ele é citado para em três dias pagar, justificar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar, essas são as três alternativas quando ele é citado. Ele não deu satisfação, ele é recolhido, ele é recolhido ou ele justificou de uma fórmula tal que a promotoria ou o juiz vê que realmente ele está falseando com a verdade, ele vai ser recolhido nas grades e, ao mesmo tempo, escrito o nome dele no SPC, no Serasa. Só que no meu entender, no meu modesto entender, a pior coisa para um ser humano é a prisão. O SPC e o Serasa é um fato que vai agravar um pouco a vida da pessoa, mas muito menos do que o cara ser preso. Agora, o que não justifica, no meu entender, é que uma pessoa que está devendo pressão, ele fique 90 dias preso. Ora, se ele já não conseguiu, em vida, liberdade, pagar uma pensão, 90 dias preso, ele não vai conseguir jamais pagar essa pensão. O que importa para a criança não é ver o pai preso, a mãe presa, o que importa para a criança é ter o pai junto de si, é ter a mãe junto de si e dar condições para que o pai possa honrar com o compromisso de pagar, de ajudar no sustento da criança. Então, eu acho que existem leis, tem que haver essas leis cada vez mais impositivas, mas sempre num sagrado princípio, nem tudo a terra, nem tudo ao mar e nem tudo a terra. Existir um meio termo, nem 8, nem 80. Eu acho que cada caso tem que ser analisado com cuidado pelos magistrados para que não se cometem injustiças. Nós temos casos, por exemplo, de mães cuja guarda está em poder das mesmas, que deixam atrasar um ano, dois anos, aí eles entram com pedido de pensão. Os tribunais têm entendido que a pensão é devida dos três últimos meses que cabe prisão. Então, o valor da diferença desses três meses tem que ser executado. É uma ação civil, uma ação executiva apenas. Por que isso daí? Porque, evidentemente, se a criança ficou dois anos sem alimentos, não havia necessidade desses alimentos. Porque alimentos é coisa premente, é para ontem, é para hoje, é para amanhã. Não para dois anos atrás. Dois anos atrás ela já teria morrido há muito tempo. Então, o que tem que ter é bom senso no julgar caso a caso. Vai para o Serasa? Tudo bem, não tem problema, mas tem que ser julgado. O porquê que vai para o Serasa? Não é porque deixou de pagar simplesmente porque não tinha dinheiro que tem que ser julgado no nome do Serasa. Se provou que tinha condições e não o fez, então sim, não só a Serasa, mas também cadeia na pessoa. Porque alimentos é importante para a sobrevivência de um pequeno, de um menor. Isso é do dia a dia de qualquer um. No meio de entender, o fato de escrever a pessoa no Serasa não vai contribuir em nada para que a pessoa corra para pagar. Olha, ele corre para pagar quando ele está sendo ameaçado e se é preso. Aí sim, ele corre para pagar desde que ele tenha condições para isso. Agora, o fato de ser lançado o nome dele no Serasa não corre em nada. Você sabe que se você fizer o levantamento das dívidas do brasileiro no contexto geral, nós temos pelo menos 15% a 20% das pessoas que tramitam com valores, que executam compras, de 15% a 20% estão inscritos no Serasa. Eles continuam tendo a vida normal. A única coisa, o que o Serasa vai dificultar para ele? É uma compra parcelada, é um empréstimo junto ao banco, é isso. Agora, se a pessoa não consegue pagar um alimento, ela não está trabalhando com compra parcelada, não está precisando de banco para fazer empréstimo. Então, eu acho que o Serasa é um fato que quiseram dizer que fica mais difícil. Mas a maior dificuldade para mim, para quem alimenta, para quem é obrigado a dar alimentos, é estar sujeito a ser recolhido à prisão. Isso sim é o que afeta o ser humano. Ninguém gosta de ser preso. Essa é a realidade. Então, em razão disso, muitas vezes a pessoa não tem condições, ele faz empréstimo junto a terceiros, eu já presenciei isso várias vezes no meu exercício da advocacia, para não ser recolhido na prisão. Agora, o fato de ser lançado o nome do Serasa, não vai fazer a pessoa correr para pagar, não. O que vai fazer correr para pagar é a prisão ainda. Entenda bem, o fato de ele atrasar alimentos, dizer que é três meses que pode pedir a prisão, está totalmente enganado. Três meses é o que o tribunal entende como devido ao título do artigo 730, que era anteriormente, hoje nem sei qual é esse artigo, significa o seguinte, até três meses você responde, tem que pagar de pronto, o resto parcelaria desde que você estivesse atrasado lá com cinco, seis, sete meses, um ano. O resto seria cobrado através de uma ação judicial executiva. Agora, deixa eu deixar bem claro, para os pais, para as mães. Os alimentos, presume-se uma necessidade diária. Então, se o devedor, se aquele que está obrigado a alimentar, atrasa 30 dias, a criança, através do guardião, seja o pai, seja a mãe, pode pedir a cobrança desses alimentos ao devedor. Não precisa esperar três meses, não. É um mês, por quê? Porque o alimento é a necessidade diária de cada um. É evidente que não se aguarda, não precisa aguardar os três meses que todo mundo dizia. Tem mais. Antes, alguns fatos, eu não conheço muito de alguém que estivesse assim, mas já ouvi comentários, de que a pessoa estaria presa em regime semiaberto. Não, não é isso, não. A pessoa fica recolhida, evidentemente que tem que ser em cela separada, porque ele não é criminoso. Ele não conseguiu pagar, ele não é um criminoso. Ele não pode ficar na mesma cela que um bandido condenado. Ele tem que ter a cela própria, a cela dos devedores, a cela das prisões civis. São celas separadas. Vai ser recolhido no presídio, mas em cela separada, não junto com aqueles que já estão condenados por um crime que cometeram perante sociedade. Então, são fatos que a pessoa que está por lá de fora, que não vive o dia a dia, não sabe disso. Fala, Fulano foi preso, realmente foi. Ele foi recolhido para que forçasse o pagamento. Agora, não justifica também, ele ficar dois, três meses preso. Quem é que vai ganhar por ele, para ele poder cumprir o compromisso dele? Eu acho que muitas vezes a prisão tem que ser mais bem pensada. Eu acho que teria que dar uma oportunidade para a pessoa em 30 dias pagar o que ele está devendo. Então, ele vai correr atrás de um trabalho, se ele não estava trabalhando, para poder ter esse dinheiro em mãos e dar para o alimentante. Agora, se ele ficar preso, como ele vai ter condições de pagar? Como ele vai ter condições de sustentar o filho? Eu acho que tem que analisar. O juiz tem que ser um pouco mais sábio, verificar um pouco mais as condições real da sociedade, facultando ao devedor uma oportunidade de uns dias a mais para ele ganhar o dinheiro e pagar. Agora, não adianta recolher de imediato para a cadeia. É satisfação de quem? Só se for da justiça, porque diz que vai ser preso. Mas do alimentante não é, do filho não é, do pai não é, muito menos a da mãe. Então, o que precisa é um bom senso, é uma inteligência no julgar. O ser humano, ele tem que prever as coisas. Então, não é um mero cumpridor de normas que institui-se. Eu acho que o bom juiz é aquele que sabe da norma, mas ele vê uma outra possibilidade e faculta a parte dessa outra possibilidade. Dá 15 dias para a pessoa, aí você vai ganhar esse dinheiro em 15 dias, depois, se você não pagar, você vai ser preso. Aí sim, pelo menos, ter uma condição do filho ser alimentado e do pai pagar. Da mãe, muitas vezes, a mãe também que é devedor, também pagar os alimentos. Eu acho que tudo tem que ter um bom senso, tudo tem que ter um princípio de humanidade. Humanidade, eu quero dizer, inteligência. Isso que é necessário. Tem muita gente que entende, que fala, não, eu vou ser preso, porque assim não preciso mais pagar. Está redondamente enganado. Ele não vai preso pela mesma dívida. Ele não vai preso pela mesma dívida. Só que essa dívida constitui um título executivo. O que significa isso? O alimentante, que é a criança, o alimentado, ele tem direito, através do guardião, de quem tem a guarda dele, pleitear por uma ação executiva para ser penhorado os bens em nome do devedor. Agora, o que ele deixou de pagar, o que ele deixou de pagar, que ele foi preso e não pagou, ele vai ficar devedor e vai ser executado em cima de bens que ele tenha. Se ele voltar a inadimplir, ou seja, não pagar os alimentos, ele é determinado por uma nova prisão. Não em razão daqueles alimentos passados, mas em razão dos novos alimentos que ele também deixou de pagar. Agora, se não tem condições nenhuma, mudou, porque os alimentos são devidos entre o binômio, necessidade e possibilidade. Se a sua possibilidade hoje diminuiu, então entre com uma ação revisional e juízo. Não espere que alguém vá fazer isso quando você faça, você vai atrás do advogado, prova que você não tem condições de continuar pagando aquilo que você estaria pagando, então entre com uma ação revisional. Mas não deixe ao acaso, vá provar que aquilo que você se obrigou, você não tem mais condições. Ou aquilo que a criança necessitava anteriormente, já não necessita mais. Então, preste atenção nesse binômio. Necessidade e possibilidade é a necessidade de quem vai receber os alimentos e a possibilidade de quem vai pagar os alimentos. Então, esse princípio é consagrado no direito. Se você hoje aumentou o seu capital e a criança necessita de uma faculdade, evidentemente que a criança pode preencher através do guardião dela um aumento do valor da pensão. Por quê? Porque a necessidade dela aumentou e a possibilidade do outro também aumentou. Então, é tudo relativo. Agora, não deixe, corra, vai atrás do advogado, procura saber exatamente o que você deve fazer. O simples fato de ser inscrito no SPC, eu acho que não vai resolver muita coisa, juro por Deus, eu acho que não vai, porque se a prisão já não resolvia, muito menos o SPC. Mas tudo bem, os legisladores sempre tentem criar alguma coisa a mais e criar isso daí. Essa é a realidade. Primeiro lugar, qual o valor de vida do atitude de alimentos? Isso a grosso modo. É um terço do ganho da pessoa. Se a pessoa ganha um salário mínimo, é um terço, não é 30%, como todo mundo entende, porque um terço de 100% é 33,33%. Agora, antes, pela nova lei, pela nova lei, a pessoa pode ser condenada até em 50% do salário dela. Tudo bem. Mas acontece o seguinte, 50% do salário, vai ser descontado o salário, 50%. Façamos de conta que essa pessoa tenha duas, três famílias e dessas duas, três famílias tenham mais dois ou três filhos menores. Se for 50% só para uma criança, as demais vão passar fome. Então, é aí que precisa o devedor se valer do judiciário para provar o porquê que ele não está se satisfazendo em 50% do que ele poderia pagar. Para mostrar que os demais também precisam viver. Então, tudo, cada caso tem que ser analisado de acordo com o caso oposto à apreciação do judiciário. Não é porque a lei diz que há 50% que deva ser 50%. É 50% desde que ele não tenha outros compromissos. Do contrário, é 33,33% e até menor se a criança não necessitar de valor, porque a pessoa pode ganhar R$10.000 e a criança não tem a necessidade de ganhar R$3.333,00 que seria um terço do salário. Então, evidentemente que ela vai pagar menos dentro de uma porcentagem que é devida para a criança e ao mesmo tempo ele vai continuar satisfazendo as demais obrigações familiares ou não familiares dele. Porque a vida dele continua. A vida da criança está em formação. se não precisa dos R$3.000 e pouco para a formação evidentemente que ele tem que ser menor. Não é que quem ganha um milhão de reais vai dar 33% para a criança. Então, tudo é relativo entre o binômio necessidade e possibilidade. Ele tem possibilidade de pagar bastante mas a necessidade da criança não é de bastante é de menos então ele vai pagar menos. Por quê? Porque essa é a função legislativa a função da lei ou seja obrigar que o pai ou a mãe tanto faz eu volto a insistir que a obrigação é de ambos o pai ou a mãe colaborem de uma forma tal que a criança não passe necessidade. Essa é a função básica do direito. Então, o valor a ser pago sempre tem que ser discutido dentro das condições de necessidade da criança e de possibilidade do pai. Quem já está empregado que tem o seu desconto em folha evidentemente que o judiciário pode determinar que esse desconto da pensão seja direto na folha de quem recebe. aquele que não tem folha que não é empregado e que não tem forma de se comprovar qual é o mínimo que ele pode contribuir então diz a lei que sobre quem não tem indicação de valores pelo menos um terço do salário mínimo hoje o salário mínimo é 880 você divide 880 por 3 uma parte da criança. esse é o princípio básico de quem não tem qualquer forma de comprovação de pagamentos se não tem forma de comprovação de pagamentos tudo bem agora o que que é muito bem você não tem como provar mas você vai mostrar que a pessoa tem carro a pessoa tem casa a pessoa tem moto a pessoa vive bem evidentemente que o salário dela não é um salário mínimo embora não tenha comprovante de pagamento então tudo isso tem que ser levado ao conhecimento do judiciário para que o judiciário possa decidir com equidade sem parcialidade para este ou para aquele então o judiciário trabalha em cima de fatos e os fatos o advogado tem que levar para o judiciário tomar conhecimento como eu disse no início a partir do dia 18 agora nós estamos com o novo Código de Processo Civil em vigor eu já em ocasiões anteriores eu já disse que esse código ao que me parece a grosso modo veio para beneficiar em muito o cidadão brasileiro agilizar o judiciário uma agilização que impõe não só o advogado mas também aos serventuários e aos juízes então tudo isso daí está sendo colocado em prática a partir do dia 18 deste mês evidente que daqui aos dias nós vamos trazer novas matérias que o código esse novo código está proporcionando a cidadania então nós vamos aprofundar em outros fatos que também é de interesse coletivo e se Deus quiser na próxima semana já traremos outras matérias nesse sentido e até lá eu espero que todos fiquem com Deus tenham excelente semana e até a próxima se Deus quiser o que é o que é o que é tal